Fala, sobrinhos! Bem-vindos ao canal do tio Lucas. E hoje estou aqui com o Jean novamente. Eu adoro participar desse canal. E hoje... O que que tem hoje, Lucas? Eu não sei se você vai gostar tanto, Jean. Porque hoje a gente vai reagir aos vídeos mais assustadores do TikTok. Mas é vídeo de espírito? Não sei, é vídeo assustador. Ai, eu tenho medo. Eu não gosto de vídeo assustador. Gente, a gente está gravando esse vídeo... Olha, é tipo assim... Já são 9 horas da noite. A gente está gravando o dia inteiro. Então eu confesso que eu não sei se vocês vão ficar com muito medo. E por que você deixou esse vídeo agora por último, à noite? Ah, não sei, Jean. Vamos assistir esses vídeos? Vamos. Se você gosta de vídeo de react, comenta aqui embaixo o que vocês querem ver a gente reagindo. Deixa o like no vídeo, que isso é muito importante. Ajuda o canal do tio Lucas a crescer. Estamos juntos rumo a 2 milhões, gente. 2 milhões do tio Lucas. Será que vem em 2022? Eu espero que sim, para o meu canal também. Toma. Bom, chega de risadas. E vamos reagir aos vídeos mais assustadores do TikTok. Te aconselho a não assistir esse vídeo antes de dormir, tá? Eu também não. Por favor. Vamos lá. Foi, Jean. Eu jurava que ia entrar alguma coisa pela porta. Sério? É isso mesmo, gente. Ai, será que tem uma montagem? Não, não, não. Peraí. Gente, a porta, a gaveta abriu sozinha. Gente, mas será que isso não é alguém puxando essa gaveta? Vai, continua. Tá continuando. Tu viu? Tu viu? Não, não, não. Tu viu? Saiu algo de dentro da gaveta? Ou foi um mosquito que passou na frente da câmera? Não, calma, gente. Calma. Eu jurava que ia entrar alguma coisa pela porta. Eu também tava olhando na porta. Presta atenção na janela e no que acontecerá a seguir. Não, peraí. Calma. Não. Você dorme ou dormiria com a janela aberta? Não. Assim, só se for de um apartamento. Agora, se for de casa, eu não dormiria porque eu tenho medo de ladrão, né? Gente, eu não durmo de janela aberta. Bom, primeiro porque a gente tem ar-condicionado, né? Sim. No verão. Mas mesmo assim, eu nunca, nem quando eu não tinha ar-condicionado, nunca tive coragem de dormir de janela aberta. Nem morando em prédio, nem morando em casa. O que que foi aquilo? Gente, olha que eu tô arrepiado. Ai, meu Deus. Será que é um mosquito? Pode ser um mosquito, mas por que que teria uma câmera filmando ali? Mas assim, ó, esses vídeos tem como colocar uma camada em cima e aí tipo, ser meio que uma montagem ou não? Ai, olha lá a coberta. Jean. Ah, não. Eu nem vou comentar sobre esse vídeo. Eu não quero atrair essa energia pra mim. Eu não vou dormir essa noite. Vamos cancelar esse vídeo. Eu morro de medo quando eu tô dormindo, eu vou te falar. E aí quando eu tô dormindo, aí eu junto a coberta e enrolo no meu pé, porque eu tenho medo de que alguma coisa puxou. Ai, que horror. Que horror. Epa. Gente, olha a gaveta. Gente. Por que que a gaveta abre? Fantasma gosta de abrir a gaveta, né? Olha o cachorro. Ah, não. Esse foi truque, mas eu me arrepio. Eu me assustei. Gente, que susto. Eu me assustei. Real. Real eu me assustei. Olha, mulher é arremessada por força invisível. Olha isso, Jean. Força invisível. Ah, não. Gente. Gente, parece um vento. Alguma coisa puxou o cabelo dela, parece. Eu tô chocado. Esse eu tô chocado. Eu tô chocado. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente possa duvidar. Gente. Morrer, la mujer verde. Peraí, calma. Mira a la mujer de verde que cruza la carretera. Que que é a carretera? Acho que é a rua, né? Ah, mira lá, ó, a mulher de verde. Ah, tem. Não, é que eu entendi. Mira, a mulher de verde. Mira o nome da mulher de verde. Não, Jean. É mirar, olhar. Ah, eu entendi. Agora eu entendi. Mira a mulher de verde. Meu Deus, passou por cima dela. Cadê ela? Não, e olha ali, as pessoas, tipo... Ela tá embaixo. Ela tá embaixo. Tão tentando procurar ela lá, gente. E por que ele não voltou? Porque ele não saiu. Ai meu Deus, se ele voltar e ele passar por cima. Meu Deus. Ai meu Deus. Mas tipo, tá todo... Ninguém pra chamar o socorro, né? Ai, coitadinha. Gente. Tá todo mundo saindo. Tá todo mundo procurando. E ninguém encontrou? Ninguém. Não sei. Não sei. Aconteceu alguma coisa ali, gente. Eu fiquei assustado. Ui, o que é aquilo, gente? Ai, isso é assustador? Ai, isso é muito assustador. Olha. É outro vídeo, no caso. Não sei. Olha. Não, é alguém na... Ai, é tipo um... Peguem se for capado. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ai, que horror. E a fisionomia dele. Gente, olha aqui, ó. Tô arrepiado. Não parece o Zig. Parece o Zig lá do canal Tio Lucas. Laila Show, gente. Ai, não. Nem fala em Zig. Coisas assim. Ai, não. Que medo. Que medo. Olha, calma. Na frente da casa da minha avó apareceu. Ai. E na frente da casa da minha avó que apareceu isso às 5 e 27 da madrugada. Que bom que não é às 3 horas da manhã, né? O que seria isso? Gente, é alguém espiando a casa. Procurando alguma coisa no chão, ó. Uhum. Ai, que horror, gente. Será que é um zumbi? Não é. Olha, aparece um zumbi. Olha o jeito que anda. É um zumbi. Meu Deus, às 5 e 27 da manhã. Ai, tu já pensou, Jean? Olha, tá garimpando alguma coisa. Ai, que horror, gente. Esse vídeo. Ai. Não gostei desse vídeo. É meio estranho, né? Eu acho que é aquele mesmo, hein? Essa coisa da cozinha. Eu não vou mandar pra cozinha, mano. Eu tô… Ai, que bom, Jean. Porque, gente, o Jean… Eu vou contar pra vocês um segredo, tá? Às vezes, à noite, eu acordo com barulho de coisa de cozinha. É o Jean que tá cozinhando de madrugada. Três horas, quatro horas também. Gente, mas você já mostrou em um vídeo no teu canal aí. Eu sou sonâmbulo. Então, às vezes, eu acho que eu acordo com fome. Não sei, vontade de comer um chocolate. E aí, o meu corpo vai pra cozinha atrás de um chocolate. Ah, tá bom. Aham. Aqui tem o senhor que tá sentado. A janela, Jean. A janela, a janela, tu viu que abriu? Meu Deus! Ai, meu Deus. O cara tá desesperado. É um bandido, não é, gente? É um fantasma. Não é? Olha, é um ET, alguma coisa. Ele tá só rezando, só rezando pra afastar. Eu não sei se encontrasse isso na cozinha à noite. Eu nunca mais encontrasse contar a geladeira. Ai, eu vou fazer essa pegadinha com ele, então, gente. Tira esse pensamento de mim. Eu vou fazer aí, vou me vestir desse negócio aí. Vou ficar esperando o Jean às três horas da manhã na cozinha. O que que ele tá fazendo? Ah, ele tá jogando metaverso. Ah, já sei. Metaverso? É, ele tá com aquele óculos de realidade. Não é aquele… Ah, isso é. Realidade virtual, né? É metaverso. E aí, não tá chegando nada em volta. Lau, tá vendo? Lá no canto, ó. Aham. Apareceu alguma coisa lá. O que que é isso? Não sei. Gente… Jean! É uma aranha. Não é? É uma… É uma aranha, é um bicho. Não é, dá pra ver que é uma pessoa. É uma criança, tipo, em pé. Olha lá. Ai, agora eu vi. Olha, gente, todo arrepiado. Olha isso. Só a cabeça e os olhos. Ai, ai, ai. Olha, 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 olha. Ai, que medo! Não, tô todo arrepiado. Eu nunca vou jogar esse negócio de realidade virtual. Também não. Te passa esse cano. Não quero memorizar isso. Gente, que medo. Não quero. Já saiu? Mas era uma criança querendo brincar também. Ou era um IT. Japão e seus mistérios. Isso aí aconteceu no Japão. Coisa japonesa. Aula de dança. Eu já fiz aula de dança sozinho, assim. Ui, eu tenho coragem. Ai, olha lá. Lá no espelho, ó. Lá atrás no espelho. Tá vendo? A cabeça… Tu viu que ela… Ela tá olhando pra cá, mas como é que a cabeça do espelho tá virando? Olha lá! Olha lá, Jean! Ai, gente, não. Mentira. Jean! Imagina você sozinho, dentro de uma sala de dança, cheio de espelho e acontecer isso. Sério, eu já ensaiei sozinho, assim, quando eu dançava? Dá medo, gente. Gente, que sinistro. Muito sinistro. Ai, esse… Olha! O papel mexendo sozinho, ó. Hum. Olha isso. Às vezes parece que é vento, né? Hum, hum. Ah, tipo um vento, assim, alguma coisa, sei lá. Mas imagina você em casa e de repente acontece alguma coisa assim, você sozinho, Jean. Hum, não vê o que vai acontecer. Olha. Ó, caindo as coisas. Nessa hora já fica com medo. Eu já tinha saído correndo. Eu também. Eu nem voltava mais pra casa. Olha o medo, olha o medo. Vai acontecer alguma coisa. Ah, ilustre. Ah, ilustre. Ah… Ah… Jean, tu viu? Que horror, gente. Gente… Ai, não quero mesmo esses vídeos, não. Olha… Ai, não. Vai vir susto, Jean. Tem alguma coisa acontecendo ali. Tem alguma coisa acontecendo ali. É uma merda dessas que ela ia rolar. Que ela fosse o próprio susto. Ah, não. Eu não vou… Eu não vou… Eu não quero ver. Vai aparecer alguma coisa aí. Eu não desceria sendo escuro jamais. Gente, sério. Eu tô com um pouco de medo de descer aqui no porão. Ai, não vou… Ah, para, Jean. Não vou ver. Deu? Ai, não vou assistir. Ai, que medo. Ai, não vou olhar. Deu? Passou? Gente… Ainda bem que eu não olhei, gente. Eu morro de medo dessas coisas. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não tenham se assustado tanto quanto a gente. Eu tô com um pouco de medo do dormir agora. Eu também tô até com falta de ar. Meu Deus. Eu tô com um pouco de medo. Tô com um pouco de medo. Mas, se vocês gostaram… Tu ouviu? Ouvi? Que barulho foi esse? Ah, não. Ai, não. Vou sair daqui, gente. Gente, sério. Deixa o like. Se inscreve no canal. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tu ouviu isso, Jean? Tu ouviu que deu um barulho? Tchau, tchau.